O Trilhas da Democracia de hoje debate os riscos da democracia e do Estado de Direito sobre o governo Jair Bolsonaro. Os nossos convidados são dois professores titulares da Universidade Federal da Paraíba. Jaldes Menezes, que é professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, e Giuseppe Tosi, que é do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos. Jaldes, Giuseppe, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Giuseppe, eu começaria te perguntando se hoje a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, o Estado de Direito Democrático brasileiro permanecem em risco sobre o governo Bolsonaro. Bolsonaro representa ainda um grande risco à democracia brasileira? Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com o professor Marco, um amigo de longa data, e o professor Jardes Menezes. Marco, eu acredito que o governo Bolsonaro é uma ameaça permanente para a democracia no Brasil. Em primeiro lugar, porque foi eleito através de um golpe institucional, que depois a presidenta Dilma, sem crime de responsabilidade, retirou o favorito, o candidato favorito, que era Lula. Assim, Bolsonaro encontrou um espaço político aberto, que ele soube aproveitar. Em segundo lugar, porque Bolsonaro nunca escondeu os seus propósitos antidemocráticos e favoráveis à ditadura. Sua apologia à tortura, do assassinato dos opositores, a sua obsessão pelas armas, seu discurso extremista de ódio. Ele não deu, de fato, um estelionato eleitoral. Ele nunca escondeu as suas ideias fascistas autoritárias. E quem votou nele sabia o que estava fazendo. Por isso que algo de errado aconteceu se os filtros democráticos deixaram passar um candidato abertamente e declaradamente antidemocrático para maior cargo eleitoral. O terceiro risco é a democracia porque ele nunca apresentou um programa, nunca participou de um debate público. Ele ganhou, graças à manipulação do eleitorado, através das redes sociais, do uso massivo do sistema que havia sido utilizado, experimentado pela Cambridge Analytica, na votação da Brexit, pela eleição de Trump. Essas fake news espalhadas através de robôs, slogans e memes repetidos obsessivamente. Como ele não tinha um programa político, governou e está governando a braços, conforme a conjuntura, com o único objetivo de se manter a qualquer custo no poder. Ele não apresentou um programa, mas desde a sua eleição lançou uma guerra cultural. Esse é o termo, né? Um desafio ideológico contra o comunismo e tudo o que não corresponde à sua ideia de tradição, de Deus, de pátria, de família e de propriedade. Uma guerra cultural contra a esquerda, para combater o intergênero, o narcismo cultural, o granchismo, a pedagogia de Paulo Freire e o comunismo, que significam mil coisas. E, para concluir essa parte, guerra se presupõe ao inimigo. Na guerra, o inimigo deve ser aniquilado. Não é um adversário que deve ser respeitado e que amanhã pode assumir o governo. A leção principal de Karl Popper e do liberalismo político de um bóvio é justamente de romper com a lógica jimitiana amigo-inimigo, introduzir uma dialética democrática que administra os conflitos com a violência legítima do Estado e sem derramamento de sangue. Para começar a conversa, esses me parecem os motivos principais para os quais Bolsonaro representa uma ameaça à democracia. Já o diz, se encontram espalhados por vários locais do Nordeste, não apenas do Nordeste, mas, ultimamente, pelo Nordeste, vários outdoors, e muitos deles fazem a referência a um dos elementos que Tosi acabou de enumerar, que é o anticomunismo. Não lhe causa impressão o fato de, no ano de 2020, na verdade, desde 2018, a retórica anticomunista ter sido recuperada com tamanha força no Brasil, sabendo que, evidentemente, essa retórica foi utilizada por Trump, há muito tempo vem sendo utilizada por Berlusconi na Itália, mas, na realidade brasileira, não lhe causa impressão o uso exagerado dessa retórica anticomunista entre nós, e qual é a capacidade dessa retórica realmente formar, fomentar, multiplicar o seu eleitorado? Se qualquer coisa, é um prazer estar com você, Marco, e com o meu colega do FTB, José Ptosi. Olha, a retórica comunista é algo permanente na história brasileira. Lembremos da doutrina de segurança nacional, que foi fundamental na agregação dos militares de 1964, aquela ideia do inimigo interno. Tosi fez a menção, meio a uma passada, a Carl Smith, da lógica amigo-inimigo. Esse elemento, eu acho que é importante do governo Bolsonaro, porque, mesmo que não exista no Brasil de hoje, a comunista no Brasil, um movimento comunista de massa denso, como foi, por exemplo, até os anos 70, vocês que conhecem bem a Itália, do Partido Comunista Italiano, essa sombra tem um elemento agregador, porque, no Brasil, as classes médias, os setores religiosos que cresceram no Brasil, eles precisam disso. E Bolsonaro foi muito hábil em ativar esses preconceitos. Eu estava vendo, essa semana, os discursos tanto de Trump quanto de Bolsonaro na ONU, e as respostas de lideranças como Xi Jinping, da China, e Putin, que não é comunista, mas da Rússia, que eles dizem como comunista, uma coisa que chamou muita atenção. O absoluto desprezo por qualquer formalidade de estadista da parte de Trump e Bolsonaro. Trump disse que existe um vírus comunista, um vírus chinês. E, por outro lado, você vê o discurso de Xi Jinping, ele colocou que não quer guerra fria nem guerra quente, o que eu acho que foi um viés, uma tática muito hábil para fazer uma diferenciação entre a política trumpista e a política chinesa. Eu não queria muito entrar nesse tema, mas eu acho que a China tem um detalhe importante. A gente conhece as experiências da União Soviética, do leste europeu. Eu diria o seguinte, por exemplo, Jorge Kenna, das políticas de contenção do pós-Guerra Fria, que pensou o seguinte, ele dizia que a extraterra do Stalin não tinha uma visão de império mundial. Ele queria pegar ali os países bálticos, pegar a Polônia, pegar a Tchernoslováquia, meio que fazer um cordão sanitário, protegendo a Europa Ocidental e a Europa Oriental para o fôlego do Império Russo. Mas o fato é o seguinte, quer dizer, bem ou mal, a União Soviética tinha pensado no leste europeu, mas meio que se expandiu. E a China, eu acho que esse detalhe é importante, a China não exporta modelos. Lá tem a liderança do Partido Comunista, certamente tem alguma ligação, é tão polêmico que a formação social chinesa, não é o nosso debate aqui, mas o fato é o seguinte, na arena internacional, eles meio que querem fazer negócios, seja com qualquer país, qualquer ideologia, essa coisa toda. E no caso do Trump, isso vai marcar a estrutura de relações, se ele ganhar principalmente a eleição americana, ele está querendo fazer uma Santa Cruzada, que se coaduna com o discurso do Bolsonaro. Voltando ao Brasil, e sendo uma coisa bastante breve, eu queria colocar duas coisas, sobre o Bolsonaro e o bolsonarismo, que aí são novidades no Brasil. Primeiro, o Bolsonaro, em torno dele, e a eleição 18, foi muito importante nesse sentido, o Toto Asfermeção, a gente tem que me usa aquelas coisas todas, mas o fato é o seguinte, foi criado no Brasil um movimento neofascista de massas, de larga dimensão histórica. Certamente, em função do Brasil ser hoje um país muito mais importante do que na década de 30, até do que o integralismo. Segundo, muito importante, pela primeira vez na história brasileira, quer dizer, nós tivemos uma história de golpes e tudo mais, mas um presidente de outra direita ganhou a eleição presidencial. Ou seja, a legitimidade do Bolsonaro vem da eleição de presidente da República. Por isso, digamos assim, que ele tem mais uma manobra de espaço para implementar um projeto. E eu encerro aqui para reflexão sua editosa e mais duas coisas que eu acho que são fundamentais. A primeira é a seguinte, é que realmente a pandemia, digamos assim, foi importante para, eu acho, marcar um segundo aumento do governo Bolsonaro. Diferente do que aconteceu em 19 e mesmo no começo de 2020. O que é que significa? Primeiro, a partir do benefício assistencial, uma certa tentativa que começou às cegas, mas hoje está muito bem pensada, de se aproximar de setores mais empobrecidos da população. A gente sabe que está dando confusão aí na área econômica e tudo mais, mas eu acho que esse objetivo continua. O segundo, quando começou o governo do Bolsonaro, eu havia uma ideia que eu nunca comprei essa ideia, que era dos três setores se degladiando dentro do governo. Algumas pessoas diziam que era o setor ideológico, em torno, principalmente, da figura ridícula do Olavo de Carvalho, o setor militar e o setor neoliberal. O fato é o seguinte, Tosi, eu vou encerrar com isso e marco. O governo Bolsonaro, se a gente começar a caracterizar a partir de agora, ele é um governo de comando militar. Claro que bem diferente de 1964, que foi um golpe de Estado. É um governo, digamos assim, de comando militar, de estratégia da parte de alguns militares, um governo, ungido diretamente. O que, para a gente, no Brasil, digamos assim, é uma coisa nova. E, para encerrar, nessas eleições agora, de prefeito, está muito claro o seguinte, o Bolsonaro, embora tenha candidatos, digamos assim, raiz nas capitais, ele aposta, e no Nordeste, principalmente, embora em outros lugares, percebemos em Russomano, em São Paulo, ele aposta, digamos assim, em candidatos mais identificados com a direita tradicional, em candidatos mais populistas, em candidatos mais próximos ao Centrão. Essa é uma transformação que eu acho que vai um pouco ser a marca da eleição municipal que vai acontecer no próximo ano. É isso. Giuseppe, Jaudis fez referência ao governo Bolsonaro como sendo um governo de comando militar. Eu queria te perguntar, não apenas isso, se você se encontra de acordo com essa afirmação de que existe um comando militar, pela primeira vez, os militares assumiram o governo brasileiro por meio das eleições, e, em segundo lugar, queria que você, na verdade, argumentasse um pouco em torno do significado da guerra ideológica e da propaganda da existência de um marxismo cultural que teria dominado o Brasil durante os anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Marcos, eu concordo com o Jadas, nós estamos diante de uma militarização do governo que pretende militarizar a sociedade em vários aspectos, não só na segurança, mas na educação, na saúde, querem substituir o Duque de Caxias como patrono da educação brasileira no lugar do Paulo Freire. E nessa lógica militarista de guerra cultural, me pergunto, afinal, essa luta ou essa guerra ideológica tem uma consistência? Aparentemente, não tem consistência nenhuma. O nacionalismo não possui algo parecido com a doutrina política minimamente sustentável, não possui propriamente intelectuais comparável àquele do fascismo ou do integralismo brasileiro. O seu guru é astrólogo e sedicente filósofo Olavo de Carvalho que vive nos Estados Unidos enviando mensagens cheios de ódios, de imprompérios. O bolsonarismo é presente só marginamente no âmbito acadêmico, não tem um apoio em contraaberto à hostilidade do mundo da cultura e da arte. Então, aparentemente, se trata de uma ideologia regressiva e premoderna contra tudo que é moderno, preocupada mais de destruir que de construir. Tanto é que os ministros que deveriam cuidar dos seus ministérios são engajados na luta contra a saúde pública, contra o ambiente, contra as mulheres, contra os negros, etc., contra os indígenas em nome do lote comunismo. Então, aparentemente, é isso que a pergunta que eu faço para o Jardim, seria um movimento bastante efímero e consistente. Por outro lado, se usamos as categorias Gramsciana, podemos imaginar que pensar que o bolsonarismo possui, sim, uma ideologia tosca, mas possui, tem intelectual em sentido amplo, pobre historicamente, mas muito agressivo, compensa a sua pobreza teórica com agressividade, tem um referente político que não é propriamente um partido ou não liga, um mito ou capo, tem uma visão de mundo na agenda conservadora, na moral e nos costumes, que tem uma certa penetração, defende interesse corporativo e, de fato, lançou um desafio à esquerda de disputar a hegemonia ideológica com as forças progressistas, através do uso muito competente da nova tecnologia, todos os elementos que, me sinto de dizer que estão criando um certo bloco histórico em que os intelectuais exercitam a função da hegemonia do consenso. E, para concluir, usando as categorias de Grange, na política, no exercício do poder, o que conta é a capacidade de um sujeito político promover, ao mesmo tempo, consenso e dominação, consensualidade e violência. esse me parece o aspecto mais perigoso do bolsonarismo que controla as forças legítimas do Estado através das forças armadas, da polícia, mas conta também com o apoio dos grupos paramilitares armados com as milícias e conseguiu até agora manter um núcleo de apoio ideológico bastante forte que lhe garante o consenso através do uso sem escrúpulos das redes sociais do interamento ideológico. Por isso que, apesar da sua inconsistência teórica, ele pode ter uma vida mais longa do que imaginamos. Bom, já o Tosi fez uma pergunta a você, mas eu gostaria de complementar essa pergunta dizendo o seguinte, essa declaração de guerra do bolsonarismo contra as esquerdas de maneira geral não representa, com base nisso que Giuseppe acabou de descrever, não representa em termos gramishianos uma declaração de guerra da pequena política contra a grande política ou dizendo de outras maneiras, quer dizer, essa política do cotidiano, dessa política que não tem, na verdade, um projeto, uma estratégia para o Brasil contra aquilo que havia sido elaborado, pelo menos nos últimos 20 anos em relação a uma estratégia nacional desenvolvimentista, a retomada do nacional desenvolvimentismo no Brasil, com apoio agora não apenas dos militares, mas do centrão também? Marco, a sua questão e as duas questões de Tosi para a gente debater aqui são muito estigantes. Você faz a menção a um texto de Gramsci, pelo que eu percebi, que é a relação entre a grande da pequena política, quer dizer, a pequena política é aquela política parlamentar do corredor, que o centrão faz muito, das pequenas causas, das pequenas questões. Eu acho que o Bolsonaro tem a ver com isso, mas eu ousaria dizer que não é bem isso, porque a gente sabe que o Bolsonaro tem alinhamento internacional, esse alinhamento internacional tem uma estratégia, Tosi fez menção ao marxismo cultural, o marxismo cultural compõe essa estratégia, embora, digamos assim, os elementos da pequena política, do moralismo, do ressentimento compõem o bolsonarismo, eu diria que ele atende o eixo dominante estratégico e aqui eu acho que o papel do comando militar Tosi colocou bem, quer dizer, não são as instituições militares que estão maiores poder, o governo Bolsonaro não é um governo do Estado maior das Forças Armadas, é importante já isso aqui, claro, o governo Bolsonaro é uma coisa, o Estado maior das Forças Armadas é outra, mas é um esquema informal de que os militares ou pelo menos um grupo de militares da Liga, eu acho, Tosi e Marco, que a gente tem que pensar duas coisas aqui, primeiro, o conteúdo da transição brasileira, do fim da ditadura e da Constituição de 88, eu não vou demorar muito aqui, mas aquele esquema da transição transada que do ponto de vista dos militares acabou, digamos assim, no acordo do artigo 142, quer dizer, porque qual é a ideia na Constituição de 88, pelo menos de setores da esquerda, é que o papel das Forças Armadas é a defesa da pátria, então, o general Leandro Desperes Gonçalves, ele introduziu aquele artigo, que é um artigo que tem uma zona de ambiguidade, que os poderes podem chamar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem, esse negócio hibernou, isso é verdade, uma certa hibernação que a gente pensava que essas questões do passado brasileiro não voltariam, claro, houve já GLOs no governo Itamar, houve alguma coisa no governo Fernando Henrique, a questão do Haiti no governo Lula foi fundamental, mas a explosão é governo Temer e principalmente a intervenção militar votada pelo Congresso no Rio de Janeiro, aquele momento em fevereiro, eu estava lá no Senado, servidor do Senado nessa época, foi um momento fundamental, porque ali eu acho que ficou claro o seguinte, que a longa germinação desse setor e o papel do Olavo de Carvalho, a ideia do gramixismo, a ideia do marxismo cultural, a mudança de estratégia foi muito importante e aflorou o processo do Lula muito importante, o habeas corpus do Supremo, o Twitter, o famoso Twitter de Nova Vidas Boas, diz o seguinte, olha, a questão da tutela militar não foi resolvida, esse é um passivo da Constituição de 88 que aflorou fundamental neste momento, eu diria, e para encerrar um pouco essa discussão, eu acho, aí entra a discussão o gramixismo, estratégia gramixiana e tudo mais, o que vai ser o futuro do Bolsonaro, do Bolsonaro, mas não tem claro, isso passa um pouco pela eleição de 2020, mas principalmente a eleição presidencial de 2022, ele joga tudo nisso, eleição de 2022 nesse sentido vai ser importante, mas qualquer que seja o destino desse setor da sociedade brasileira, eu acho que em primeiro lugar, ele veio para ficar, então um setor com mais ou menos votos, com mais ou menos problemas de apoio popular, de ultradireita, com um certo papel de massa na sociedade brasileira, vai durar, sei lá, uma geração, pode diminuir, o bolsonarismo pode ficar com impasse, mas o caldo de cultura da sociedade brasileira, eu acho que acarreta isso. Em segundo lugar, o seguinte, eu sei que são situações diferentes, analogia histórica é um negócio muito complicado, mas a estratégia do Bolsonaro é um pouco a de guerra de posição, como foi, eu acho que não é forçação de barra, a do Mussolini entre 1922 e 1926, entre a marcha sobre Roma e o novo momento do regime fascista na Itália. Como foi, esse negócio é muito interessante, o Hitler entre 1923 e 1929, um lento processo de acumulação de forças, o Bolsonaro tem esse processo no Estado, o Tosi falou muito bem, eles têm uma preocupação com os aparelhos culturais, e não esqueçamos que o mundo está em convulsão, a Assembleia Geral da ONU nesta semana a gente viu isso, a clivagem entre a China e os Estados Unidos está posta e o lado do bolsonarismo e desse setor da sociedade, mas está claro, o lado dos Estados Unidos e é isso que o Brasil e a América Latina vai se desdobrar e vai passar nos próximos anos. Então, é isso, Marco. Não sei se respondi. Giuseppe, Giuseppe, quando da proclamação da República, quando da vitória da República na Itália, em 1946, no fim ao fim da Segunda Guerra Mundial, as reflexões de Palmiro Toliatti procuravam mostrar a necessidade de uma democracia progressiva a fim de extirpar os resíduos do fascismo que eram de natureza estrutural da sociedade italiana. Essa lembrança me veio à mente quando o Jaldes afirma que o bolsonarismo veio para ficar. O bolsonarismo veio para ficar? O bolsonarismo é uma tendência da política brasileira que veio tal qual o fascismo na Itália veio para ter uma longa temporada na política nacional brasileira? Marco, concordo claramente com o Jaldes de que o bolsonarismo veio para ficar. Com o senhor Bolsonaro, inclusive. Porque ele tem um conjunto de interesses que eu chamo granchanamente de um bloco histórico, constitui um bloco histórico que é disputa de uma vinha ideológica e política que elevou à luz do sol personagens e ideias que sempre existiram no Brasil, mas que estavam na defensiva e que agora saíram descobertos e não voltarão atrás, que começaram a mostrar o seu rosto, estão trabalhando fortemente para construir uma democracia militarmente tutelada, ameaçada e promover não só uma alternância de governo, mas um câmbio de regime. E aí, essa é a grande hipoteca que o bolsonarismo joga sobre a democracia. Não tem dúvida, eu não tenho dúvida que essas forças entrariam em ação todas as vezes que o governo se encontre em grave dificuldade no caso de um impeachment, de uma incriminação do presidente e dos seus familiares, de uma alternância de governo, eles entrariam em ação juntando o consenso com a violência, como fez o Mussolini e Hitler quando, no começo da sua ascensão. E este me parece ser o dano irreversível, como diz o Bolsonaro, que pode durar uma geração, que o bolsonarismo está provocando e que provoca uma tutela de esforços não tantos ocultas sobre o poder político e a sociedade e promover a inversão ao desgaste cotidiano das instituições democráticas. Um entulho autoritário que não será fácil remover e que nós precisamos lutar para que isso não aconteça. Jaudis, Menezes, muito obrigado. José Ptosi, igualmente, muito obrigado. Tenho certeza que esse programa esclareceu inúmeras questões relativas ao caráter autoritário do governo Bolsonaro, dos riscos de um governo se transformar num regime. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relevantes que discutem sempre a democracia e os direitos humanos. Até lá. Legenda Adriana Zanotto